aí ó a marina agora roubá-lo aí ó saindo ó o shedzinho fazendo efeito aí ó bacana aqui na marina pequeno é pessoal resolvi brincar hoje aqui ó o tamanho ó quadradão acabei de chegar aí mais um mais um segundo arremesso tá ó esse aqui é neném terceiro arremesso terceiro peixe só que eu deixar para você ó quando vocês vierem aqui ó inacreditável minha filha pegou outro robalo esse robalo é criado a mãe no robalo é caraca o tamanho do robalo a varinha que ela pegou o canicinho ó com camarão com as perninhas cara coloquei o camarão com as perninhas o tamanho do robalo que ela me tinha a brincadeira esse eu vou levar esse vai levar ó o tamanho do robalo do camarão morto cara pedacinho de camarão com um perninho aí mais um robalo a tua isca lá gabriel ó aí primeiro da noite aqui ó aí vai ela cheia ele vem pra cá ó ai varela mais um ó ó onde que eu tô aqui ó o poço de gasolina ó é um remanso aqui entendeu ó vai pra água a vida foi aí já tá começando a crescer o robalo aqui ó 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 tchau